Com o novo formato totalmente informatizado, que vem sendo desenhado desde o ano passado, o processo seletivo passou a ser menos burocrático, priorizando vagas em cursos de maior demanda e bolsas de maior percentual de desconto. Em 2015, o primeiro semestre terá um aumento de 83% no número de bolsas integrais. Mudou todo o sistema de tributação, o sistema que antes era compensação tributária, agora é um sistema de isenção, que está a cargo da CEMEF. No plano gerencial, mudou os controles, os controles agora são feitos em tempo real, eles eram feitos todos no método físico, o papel ia para lá, o papel ia para cá, demorava muito. E a gente também se preparou para dar maior aporte para os alunos. Nós temos um manual do bolsista que nós vamos apresentar, o aluno, cada um que vier entregar os seus documentos, que for contemplado e vier entregar os documentos, vai ter permanentemente aqui uma equipe recepcionando, entregando o manual, falando dos direitos e deveres do bolsista. O Bolsa Universidade, em cinco anos, já contemplou mais de 61 mil estudantes. Com a nova legislação, 2% das vagas são destinadas a pessoas acima de 60 anos. Hoje, o programa conta com a parceria de 13 instituições de ensino. O que nós podemos perceber é que esta democratização de acesso permitiu a milhares de jovens e adultos, inclusive, que perderam todas as esperanças até o momento, de resgatar a cidadania. Nós temos hoje muitas pessoas formadas. Dias atrás, o motorista de táxi me dizia, com todo orgulho, de vindo para cá, que o filho dele está acabando a engenharia civil, que está já fazendo estágio, que já está sendo contratado. Enfim, são estes sonhos que saem da gaveta de pessoas simples e que se tornam a realidade.